Olá meu amigo, olá minha amiga, concurseiros, concurseiras, tudo bem? Bom, no módulo de hoje nós vamos dar continuidade ao tema hidrografia de Pernambuco, senhoritas e cavalheiros. É hidrografia. Em módulos anteriores nós vimos as características físicas quase completas e hoje nós estamos terminando as características físicas do nosso amado estado de Pernambuco. Já vimos características do território, formação do território, suas características de relevo, clima e vegetação. E hoje estamos terminando o módulo de geografia física com hidrografia, que é a parte da geografia que estuda as águas continentais e as águas subcontinentais, ou seja, os lençóis freáticos e aquíferos. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Continuando aqui, vamos para o nosso slide. Pernambuco dispõe de 13 grandes bacias hidrográficas, mais 6 bacias de pequenos rios litorâneos e 7 dos chamados pequenos rios interiores. Os rios afluentes do São Francisco, que divide o estado com a Bahia, como Pajeou, Moixotó e outros, têm regime temporário. Os rios que nascem no planalto da Borborema, como Caparib, Beberibe, Pujuca, entre outros, são perenes nos seus médios e baixos cursos. O principal rio pernambucano é o Caparib da bacia do Caparib Beberibe, que corta inclusive a capital, não é que é aqui na foto, não é que você está vendo, o Caparib Beberibe. Agora muitos me fazem uma pergunta, senhoritas e cavalheiros, e vamos para ela agora. Professor Heraldo, se a banca pedir qual é o principal rio pernambucano? É a bacia do Caparib Beberibe, beleza? Agora, se for perguntado lá pela banca, qual é o principal rio que corta Pernambuco? Aí vai mudar a resposta. Aí vai ser o nosso querido velho Chico, o Rio São Francisco. Mas por que, professor Heraldo, muda a resposta de Caparib Beberibe para São Francisco? Porque o São Francisco tem 3.701 quilômetros desde a sua nascente, lá na Serra da Canastra, na Chapada Diamantina, em Minas Gerais, ele sobe de Minas Gerais, pega toda a Bahia, parte oeste da Bahia, aí pega, divide Pernambuco com a Bahia, desce e vai desaguar entre os estados de Alagoas e Sergipe, o nosso querido velho Chico. Então, senhoritas e cavalheiros, ele não é um rio pernambucano, ele não nasce em Pernambuco, certo? Mas ele corta Pernambuco. Então, se for perguntado para você, se a banca perguntar qual é o principal rio pernambucano, certo? Aí poderia ser o Caparib Beberibe. Agora, qual é o principal rio que corta o estado de Pernambuco? Aí, no caso, seria o nosso querido São Francisco. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Vamos voltar para o slide? Bom, os rios São Francisco, Caparib, Pujuca, Una, Pajeú e Jaboatão são os principais. O São Francisco é de importância vital para o interior do estado, principalmente para a distribuição da umidade através da irrigação. Senhoritas e cavalheiros, vejam só. Sem medo de errar, eu já falei sobre isso quando estava dando aula sobre clima, sem medo de errar. Se não fosse a bacia hidrográfica do São Francisco, o nosso sertão de Pernambuco seria deserto de Pernambuco, ok? Sim, deserto. Por quê? Porque o clima do sertão é semiárido, ou seja, quase deserto, semideserto. Qual a diferença, professor Heraldo? É que no deserto, o índice pluviométrico varia de 0 a 200 milímetros ao ano. No clima semiárido, varia de 200 a 400 milímetros ao ano, que quando chove muito pode chegar a 500 milímetros ao ano. Por isso, o nosso clima é um clima semiárido, principalmente por conta do nosso querido velho Chico. Então, sem medo de errar, se não fosse o nosso querido São Francisco, o sertão de Pernambuco não seria semidesértico, seria um deserto. Não seria semiárido, seria árido, ok? Continuando. Aqui você tem a lista dos principais rios, certo? Em ordem alfabética. Aqui não está na ordem de importância, não. Está certo, seletas e cavalheiros? Aqui está em ordem alfabética. Beberibe, Riacho dos Cachorros, Rio Camaragibe, Rio Camevô, Rio Capibaribe, Rio Capibaribe Mirim, Rio Goiana, Rio Goitá, onde fica, por exemplo, Bórea do Goitá, Rio Ipanema, Rio Ipojuca, Rio Jabuatão, Rio Jordão, Rio Mocható, Rio do Navio e Riacho do Navio. Qual a diferença? O Rio do Navio, ele é um sub-afluente terciário do Riacho do Navio, que é um afluente primário do nosso querido, velho Chico. Nós temos o Rio Orobó, o Rio Pajeú, o Rio Parnaso, o Rio Pirangi, Pirapama, o Rio Preto Pernambucano, já que também existe o Rio Preto Paraibano, Rio São Francisco, Rio Sirigi, Rio Sirinhaém, Rio Tapacurá, Rio Tejipió, Rio Tracunhaém, Rio Una, Rio Verde, Pernambucano, porque também tem o verde alagoano. Certo, meus amigos e minhas amigas, antes da gente ir para a próxima lâmina, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Vejam só, os rios que cortam o nosso querido estado de Pernambuco, eles são divididos em três categorias, os perenes ou permanentes, os intermitentes, sazonais ou temporários e o sistema misto, que é o semipereninato. O que isso quer dizer? O Rio é perene e permanente quando o ano todo ele corre nos seus cursos, no baixo, no médio e no alto curso. Ou seja, a água corre 100% no seu curso, faça chuva ou faça sol. Esse é o rio chamado perene ou permanente, que nunca seca, certo? Até mesmo em períodos de estiagens ou cheias prolongadas. O que vai acontecer é a diminuição do volume d'água ou da vazante do rio. Já os rios intermitentes, sazonais ou temporários, são aqueles que só correm, certo? Nos períodos chuvosos. Nos períodos de seca, eles ficam secos de se atravessar a pé enxuto. Ou seja, você não molha o pé, nem na lama, porque muitas vezes as margens destes rios e o seu leito seco são com rochas calcárias ou com rochas cristalinas. Pedra, tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Então, nós vamos ter os rios intermitentes, sazonais ou temporários, como aqueles que só correm nos períodos chuvosos. Nós vamos ter os rios perenes ou permanentes, são os que têm vazão o ano todo, faça chuva ou faça sol. Nos períodos de estiagem, estes rios perenes ou permanentes, eles vão no máximo diminuir o seu volume ou a sua vazão d'água. E existe um regime misto, em que em certas áreas, certo, do aspecto geográfico do rio, o que é o aspecto geográfico? Onde o rio corre? No seu baixo curso, no seu médio curso e no seu alto curso. Em boa parte desse rio, desses três cursos, geralmente em dois, o rio corre. Num outro trecho, ele não vai ter a sua vazão ou a sua fluência. Esse sistema, ele foi denominado pelo grande geógrafo pernambucano, doutor Chicão, Francisco Clemos Peixoto, de, simplesmente, rios semipereninatos, ou sistema de semipereninato, certo? Josué de Castro, outro grande geógrafo pernambucano, esse é um verdadeiro mito da geografia brasileira. Josué de Castro, ele dizia o seguinte, esse sistema misto de semipereninato, ele ocorre, basicamente, com os rios que nascem da chapada do Planalto da Borborema para o interior. Os rios que nascem da chapada do Planalto da Borborema para o litoral, eles têm os seus três cursos com vazão d'água, ou seja, são perenes. Então, nós vamos perceber que a maior parte dos rios que nascem do Planalto da Borborema, que se dirigem para o interior, sistema endorréico, ou endógeno, que geralmente esses rios vão desaguar no Velho Chico, e esse Velho Chico vai para o meio do mar, como diz na música do grande Luiz Luba Gonzaga. Riacho do Navio, correr para o Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laia, 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 laia. E eu vou parar de cantar porque minha voz é horrível. Certo? Então, nós temos dois sistemas de drenagem clássicos. A endorréica, ou endógena, que é quando um rio se encaminha para dentro do continente, e a exorréica, ou exógena, que é quando um rio nasce no Planalto da Borborema e ele se dirige para o litoral para desaguar imediatamente no Oceano Atlântico. Tá certo, oceanitas e cavalheiros? Então, nós vamos ter a drenagem interiorana, que é denominada de endorréica, ou endógena, e a drenagem litorânea, chamada de exorréica, ou exógena. Tá certo? Pernambuco tem duas grandes vertentes hídricas. Certo? O que são vertentes hídricas? É para onde o rio corre. A vertente interiorana, onde os rios na sua maioria são endógenos, essa vertente interiorana também pode ser chamada de vertente sã-franciscana, ou sã-franciscana. E a vertente litorânea também é chamada de vertente atlântica, pois os rios que correm vão imediatamente desaguar no Oceano Atlântico. Então, nós temos os rios endógenos da vertente interiorana, são aqueles que correm para o interior do continente, que vão desaguar na sua grande maioria no Velho Chico. E os rios exógenos, que vão desaguar imediatamente no Oceano Atlântico, pertencem à vertente litorânea, ou chamada vertente atlântica leste-nordeste. Certo, seletas e cavalheiros? Vamos continuar? As grandes bacias hidrográficas de Pernambuco possuem duas vertentes, como eu disse para vocês. Faz parte da bacia do Atlântico Nordeste Oriental e da bacia do Rio São Francisco, ou do Velho Chico, como queiram. Os rios que escoam para o Rio São Francisco, formam os chamados rios interiores, cujo todos os rios nascem em municípios limítrofes, na divisa dos estados da região nordeste. Os rios que escoam para o Oceano Atlântico, constituem os chamados rios litorâneos, fazem parte da bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, cujo quase todos nascem no planalto da Borborema, como eu acabei de explicar para vocês. Os três maiores reservatórios de água de Pernambuco são o reservatório Engenheiro Francisco Saboia, em Bimirim, no sertão, na bacia hidrográfica do Rio Mochotó, o reservatório de Jucasinho, localizado na mesma região do Agreste, até aqui próximo de Caruaru, próximo ao município de Surubim, na bacia do Rio Caparibe, e a represa de Itaparica, inserida sobre o Rio São Francisco, mediante o represamento das águas do Rio São Francisco do Velho Chico. Itaparica, veja só, preste atenção aí, viu, concurseiro, concurseira. A represa hidroelétrica de Itaparica, que fica lá em Petrolândia, já na divisa com Alagoas, veja só, senhoras e cavalheiros, essa nossa represa Itaparica, ela mudou de nome. Hoje é represa Luiz Lua Gonzaga, tá certo? Ou represa Luiz Gonzaga, como queira. O termo Lua, Luiz Gonzaga colocou bem depois, já quando é o que nós chamamos de nome artístico. Hoje existe o famoso nome social, quando você é artista tem o nome artístico, por exemplo, o Francisco Carlos de Oliveira Andrade é o Carlinhos Brown, certo? Com certeza Rick Renner não tem esses nomes. Eu não sei porque eu não gosto de música sertaneja, mas com certeza não é Rick Renner não, tá certo? Deve ser algum nome estranho, feito o Chitãozinho Chororó, que é Mirosmar, e o outro eu nem sei o nome daquela febre do rato. Certo? Então, senhoritas e cavalheiros, a represa de Itaparica, lá em Petrolândia, ou o que nós chamamos hidrelétrica de Itaparica, hoje, quando eu digo hoje, estou falando em 2022, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no final do ano de 2020 para início de 2021, ela resolve trocar o nome. Ao invés de represa hidrelétrica de Itaparica, ficou represa hidrelétrica Luiz, Lua Gonzaga, Luiz Gonzaga, ou Gonzagão, como queira você aí, ou a banca venha a pedir. Tá beleza? Continuando. Sendo uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Além destes, existe um conjunto de reservatórios distribuídos por todo o Estado de Pernambuco. Vejam só, senhoritas e cavalheiros, o nosso querido Estado de Pernambuco é um dos Estados que apresenta o maior déficit hídrico do Brasil. Quais são os Estados do Brasil que têm o maior déficit hídrico? Vamos lá. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Esses seis Estados, na sua região interiorana, denominado carinhosamente de Sertão Nordestino, nós vamos ter, entre outras áreas do território brasileiro, chamado Polígono das Secas, que envolve estes seis Estados, mais Maranhão, certo? Alagoas, Sergipe e o Norte de Minas Gerais, nas regiões ou nas sub-regiões do Meio Norte, Sertão e Agreste. É denominado Polígono das Secas, pois foi o nome dado pelo governo federal a região de maior déficit hídrico da América do Sul. Está certo, senhoritas e cavalheiros? Então, onde tem menos água em toda a América do Sul são estes Estados. Entre eles, infelizmente, o nosso querido Estado de Pernambuco, em especial a parte do Sertão do Estado de Pernambuco. Então, o Estado de Pernambuco, ele faz parte do Polígono das Secas, e é uma das áreas de maior déficit hídrico, ou seja, a menor concentração de água por habitante da América do Sul. Eu posso dizer do continente americano também, já que nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Porém, na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, eles têm um grande déficit hídrico. Porém, o governo faz com que a água chegue às pessoas. No Canadá, o déficit se dá não por conta do calor, pelo contrário, sim por conta do frio. É uma das áreas mais gélidas do planeta. É o Norte do Canadá. Já nos Estados Unidos, na divisa com o México, não. Aí é uma área desértica. Nós temos o Novo México, que os Estados Unidos roubaram do México, abdôme o nome do Novo México. Legal, né? Eu roubo um. O teu carro coloca o nome do novo carro meu. É brincadeira, né? Então, vamos lá. Novo México, Califórnia, Texas. Todas essas áreas são áreas desérticas. Só que Las Vegas, o Vale do Silício, Texas, All-Wheat, os Hattons, todas essas áreas, que são áreas desérticas, não falta água. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos fez um grande projeto de transposição do rio Hudson. Ou, como eles dizem lá nos Estados Unidos, Hudson. Mas eu não estou nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Então, é Hudson. E bem nordestino, Hudson. Então, o rio Hudson, ele foi transposto para fazer com que as áreas desérticas não passem por privações d'água. Aqui no Brasil, um projeto parecido foi feito muito tempo depois. Porém, esse projeto, ele é bem antigo. O projeto de transposição do rio São Francisco, que está sobre a cognomitação do assinar o projeto de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, o ex-presidente, candidato este ano, Lula, Então, quando o presidente, ele assina o projeto de transposição. Só que esse projeto assinado por ele é um projeto de Dom Pedro II. O senhor se equivocou, professor Heraldo? O senhor falou do século XIX. É, é de lá mesmo. Estou falando do século XIX, que só foi posto em prática no início do século XXI. No final do XIX para início do XXI, uma pequena diferença de cento e alguns anos. Certo, senhoritas e cavalheiros? O projeto de transposição do rio São Francisco está saindo, que ainda não foi concluído. Está saindo do papel para a realidade. Coisas aqui nos Estados Unidos fizeram há pelo menos 96 anos. Dom Pedro II teve a ideia, certo? Lá, George Washington disse, poxa, que ideia massa, eu vou copiar. hoje a gente copia o de lá para cá e muitas vezes sai mal copiado, sai uma cópia bem mal feita, né? Vamos botar aqui para o nosso slide, beleza? Na região metropolitana do Recife, há poucos lagos e reservatórios. Destaque para os reservatórios de Itapacurá e Pirapama. Na periferia do município do Recife, encontram-se dois belos cartões postais do município, a Lagoa do Araçá, de Apipucos e a da Prata, sendo o último pertencente ao Parque dos Irmãos ou o Horto de Dois Irmãos, como queira. Os manguezais são abundantes em todo o litoral, porém, foram praticamente extintos na RMR devido à urbanização. com exceção do maior mangue urbano do Brasil, cercado por bairros da zona sul do município do Recife, como Boa Viagem. Para quem não está lembrado desse gigantesco mangue urbano, vamos lá. Na Copa do Mundo de 2014, valei-me, 7x1, 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 Alemanha. Bom, na Copa do Mundo 2014, as cidades que sediaram os jogos, além de fazer grandes estádios com o padrão internacional da FIFA, como foi o caso de São Lourenço da Mata, que pertence à RMR, onde foi construída a Arena Pernambuco, as capitais e as regiões metropolitanas tiveram que fazer reformas infraestruturais por conta da Copa, foi quando foi construída a Via Mangue e o Tônio Chico Science. Foi justamente em 2014 que os grandes empreendimentos como Via Mangue e Tônio Chico Science foram construídos para dar uma maior fluência no trânsito das grandes metrópoles brasileiras, no caso, Recife, para os jogos não terem nenhum empecilho. Se bem que aquele estacionamento da Arena Pernambuco só a benção do Senhor Jesus... Mas deixa pra lá, né? Vamos deixar pra lá. Vamos voltar pra cá. Porém, nos anos 90, houve um programa de reimplantação de mangue nas margens do rio Capibaribe, desenvolvido pela Prefeitura do Recife, trazendo de volta a vestação ao rio por todo o município. Aqui nós temos a Bacia do Pina no Recife. Nós temos aqui as famosas Torres Gêmeas do Pina. São os maiores prédios do Brasil, né? Tem mais de 50 andares essas torres. E aqui na frente você está vendo aqui o JCPM, o edifício que é a sede da Rádio Jornal, da TV Jornal, do Jornal do Comércio Impresso e do portal NE45, que pertence ao grupo Jornal do Comércio. É o grupo João Carlos Paes Mendonça. Quando você sai do Polo Pina e passa por perto dele, ali tem um posto, né? Depois, aí na esquina tem o laçador, né? Ô, laçador! Gordo quando fala em área de comer. Aí tem um laçador, aí você dobra pra ir pro sentido Olinda, aí você vai ter esse prédio aqui, que é o JCPM. O prédio que é sede do grupo Jornal do Comércio de Rádio, Televisão e Telecomunicação. Onde nós vamos ter aqui a Bacia do Pina, que tem grandes manguezais que ainda são preservados, e aqui você vai ter o Arcoário do Arcoador, né? O antigo porto do Recife. Se dirigindo mais um pouquinho pra frente, você vai ter também o Marco Zero, né? Onde nós temos o espaço cultural do Marco Zero de Pernambuco. O Rio São Francisco, Caparebe, Pojuca, Unipageú e Jaboatão são os rios principais. O São Francisco é de importância vital para o interior do estado, principalmente para a distribuição da umidade através da irrigação, como eu disse naquela lista anterior. Há poucos lagos e lagoas no estado, como a Lagoa do Araçá e a Lagoa do Olho d'Água, ambas na região metropolitana do Recife. Na periferia do município do Recife encontram-se dois belos cartões postais do município, como eu disse, são os açudes do Prata e de Apipucos, sendo o primeiro pertencente ao Parque dos Dois Irmãos ou o Horto dos Irmãos. Além disso, existe um conjunto de reservatórios distribuídos por todo o estado, com destaque para os reservatórios de Jucazinho, constrado o maior de Pernambuco, localizado na região do Agreste, próximo ao município de Sorubim. Os manguezais são abundantes, como eu falei, em toda a região. Não é isso? Os rios são grandes reservatórios que contribuem para a sobrevivência da vida na terra. Mas por que, Heraldo, o senhor fala isso aí, falando sobre Pernambuco, sobrevivência na vida? A sobrevivência da vida na terra? Gente, água é vida. Ok? Por exemplo, você sabe qual é a atividade econômica que mais necessita de água? É a agricultura. A agricultura precisa sete vezes mais de água do que nós seres humanos e duas vezes e meia mais de água do que a indústria. Então, é essencial a água para a atividade agrícola, que é essencial para a alimentação das pessoas e que a água é essencial para a sobrevivência das pessoas. Nós vamos ter a questão religiosa, né? Eu sou evangélico, todos sabem disso e tal, mas vamos ter a questão religiosa, que somos a obra perfeita da criação. Mas como agregados orgânicos, nós somos moléculas de carbono caracterizadas por uma grande massa líquida, já que 70% do nosso organismo é composto por água. certo? Moléculas carbônicas e muita água com hematópilos sangue, hemácias, certo? Senhoritas e cavalheiros, como eu disse, tirando as questões religiosas, o que nos proporciona estar vivos é a água. Você pode até ficar sem comer durante um certo período. Eu não sou biólogo, mas os biólogos dizem que entre sete dias, oito dias, sem comer, mas bebendo água a pessoa consegue sobreviver. Mas você só comendo sem beber água, você não consegue sobreviver. Ah, não, se eu comer frutas, que tem, por exemplo, água, não, não tem água, tem líquido, tá certo? Água é água, é outro tipo de líquido. Suco de laranja não é bom? É bom, mas não vai substituir a água para a condição biológica do teu organismo. Tá ok, senhoritas e cavalheiros? Por isso que temos sempre que tomar muita água. Eu, por exemplo, tomo cerca de seis litros de água por dia. Tenho 106 quilos, né? Pra suportar essa estrutura nessa massa física corporelinda, maravilhosa, chamada pro senhor Heraldo. Só que não, tem que ter muita água. Falando sério agora, a água é vida. E os rios, eles são a maior fonte de vida, porque a nossa água, a água que nós necessitamos para a sobrevivência é a água doce, não a salgada. Beleza? Eles estão distribuídos de forma desigual pelo planeta, o que nos traz a pensar na sua importância no cenário mundial, considerando que muitas sociedades percorrem quilômetros de distância para chegar a terra água doce. Dessa forma, eles devem ser preservados, sendo imprecedíveis para a vida. Vocês aprenderam em história que as primeiras grandes civilizações nasceram, surgiram, as margens de grandes rios. No Egito, o Nilo. Na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates. Inclusive, o termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Mesopotâmia, terra entre rios. Então, os teoretas e cavalheiros, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e o Egito, no Império Egípcio, que hoje é o Egito, eles se desenvolveram há aproximadamente 5.500 anos, justamente por conta da água doce. E outras sociedades também cresceram as margens de grandes rios. Foi o caso, por exemplo, da China e da Índia. Na China, três grandes rios, Honghou, Yangtze, Qiang e Mekong. Já na Índia, nós tivemos o Indo, o Ganges e o Brahmaputra. Eu disse Brahmaputra. Tá bom? Continuando, vamos para Pernambuco, que é o que interessa. Componentes dos rios. Para analisarmos um rio e o seu aproveitamento, é necessário conhecermos suas partes, a fim de identificarmos o uso desse rio. Os rios podem servir para várias atividades. Lazer, consumo humano, transportes, abastecimento industrial, geração de energia, entre outras ações. Com isso, sabemos os componentes de um rio fundamental para analisarmos a forma e o uso desses reservatórios. Veja os componentes de um rio e suas respectivas características. Nascente, também chamada de cabeceira, local onde o rio nasce, situado sempre em um ponto mais elevado do terreno. Foz, desembocadura, também chamada de morrente, ponto onde o rio termina, geralmente desaguando no mar, lago ou outro rio. Olha para cá, senhoritas e cavalheiros. a nascente é onde o rio nasce, certo? No seu alto curso. Aí tem o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Geralmente, todos os rios nascem em planaltos e que por gravidade migram ou para o litoral ou para o interior mais baixo. Tá certo? senhoritas e cavalheiros. Aí, o que é que vai acontecer? Esse rio na sua nascente é o alto curso. Tem o médio curso, o curso intermediário e o baixo curso, que é quando o rio ele desemboca deságua no mar em três tipos de fozes. Eu disse fozes, a foz de um rio, certo? É do grupo estuário, delta e mista, que é quando tem características das fozes dos tipos delta e estuário, juntas formando a terceira, que é a mista. Tá certo? Senhoritas e cavalheiros. Então, nós temos a nascente, que é onde o rio nasce, também chamado de cabeceira ou vertedouro. E nós vamos ter a foz, onde o rio desemboca, que também é chamado de morrente. Beleza? O curso, que é o caminho que o rio percorre da nascente até a sua foz. O leito, também chamado de canal, que é a faixa de terra abaixo das áreas vizinhas por onde o rio corre. E as margens, faixas de terra firmes situadas em cada um dos lados do leito de o rio. As margens direita e esquerda. Os rios podem ser classificados de várias formas. Pelo tamanho, em extensão territorial, pela vazão, quantidade de água no curso do rio, ou mesmo pelo tipo de regime hídrico que os alimenta. Ou seja, o regime hídrico que o alimenta. Ou seja, um rio é formado por diversas formas, ou de diversas formas. O rio São Francisco ele nasce lá na Serra da Canasta em Minas Gerais. Por conta que a água lá é uma área que chove bastante, essa água vai se acumulando na rocha cristalina e esse rio ele, por gravidade, ele verte com pequenos canais. Eu já fui numa das nascentes do velho Chico, que por exemplo é muito lindo. É muito lindo. infelizmente eu não tenho mais as fotos porque eu fui roubado. Na época aquelas máquinas digitais, aquelas máquinas digitais nos anos 2000, no início das máquinas digitais, aí você tirava as fotos, ficava lá na máquina digital, no cartão de memória para depois tirar o cartão de memória e você mandar fazer as fotos, imprimir as fotos. Só que quando eu estava em Minas Gerais foi assaltado. O cara deu um bote lá na minha bolsa que tinha minha câmera que eu tinha comprado para poder fazer essa viagem turística. Eu visitei a parte histórica de Minas Gerais e também fui visitar as nascentes do Rio São Francisco. Mas hoje está só na memória. Na época eu não existia celular com sistema de nuvem para que as fotos que eu tirasse do meu celular ficassem na nuvem do sistema operacional que eu uso ou o Android ou o iOS ou o iOS. Então, senhoritas e cavaleiros, eu já estive em uma das nascentes do São Francisco. Você põe ele na mão, água geladinha, cristalina, você bebe, é fantástico, magnífico. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que 20 quilômetros depois, a margem de um lado a outro já é maior do que 80 metros. O Rio nasce com alguns veios d'água, veios d'água pequenininhos que cabem numa mão, um veio d'água de 15 centímetros a fenda, aí vem aquela água vertendo, você põe na mão, bebe, lava o rosto, lá não é calor feito aqui não, mas lava o rosto porque você fica suado até chegar lá. Tá certo? É a maravilha da criação, não é isso? o velho Chico. Então, ele nasce por um sistema chamado sistema pluvial. Pluvius vem do latim, significa chuva. Então, o velho Chico, ele tem o seu regime de desenvolvimento chamado regime pluvial. Tem rios que nascem com o transbordamento de outros rios, que é o regime fluvial. Tem rios que nascem, certo? Quando um grande lago ou lagoa transborda, é o chamado sistema lacustre. Tem rios que nascem quando, por exemplo, você tem o derretimento do gelo de calotas polares, como é o caso do nosso querido rio Amazonas, certo? é chamado de regime por de gelo ou glacial, tá certo? Os seletas e cavalheiros. Então, os rios de Pernambuco são formados por chuva, regime pluvial, transbordamento de rios, fluvial e de lagos lacustre. E dos três juntos? misto, tá ok? Continuando. Quantos tipos de rio podemos classificá-los? Podemos ter da seguinte forma, os rios nivais são abastecidos com o de gelo da neve. Os rios glaciais são abastecidos pelas geleiras e das calotas polares por meio do derretimento natural do gelo. Foi o caso, por exemplo, do nosso querido rio Amazonas, né? é o regime glacial. O regime pluvial, como eu disse, são abastecimentos com a água da chuva. Os rios perenes são aqueles que nunca secam e os intermitentes são aqueles que secam numa época do ano. Tá certo? Então, aqui em Pernambuco nós vamos ter rios pluviais, nós vamos ter rios de sistema fluvial, rios de sistema lacustre. Eles vão ser perenes ou permanentes e intermitentes ou temporários. para entendermos os rios e as suas características é necessário a noção de hierarquia fluvial. Ela ocorre de acordo com o tamanho do rio e sua contribuição na bacia hidrográfica em que ele se localiza. Dividimos a hierarquia fluvial em três ordens, senhoritas e cavalheiros. Primeira ordem, rios de nascente com baixa vazão, ou seja, o volume de água é pequeno. Segunda ordem, rios que se formam com a união de dois rios de primeira ordem. E terceira ordem, rios que se formam com a união dos rios de segunda ordem. Então, nós vamos ter aquele rio pequenininho que se forma, dois ou mais rios menores se formam, formam um rio de segunda ordem, e os rios de terceira ordem que são formados pela união de dois ou mais rios de segunda ordem. Por exemplo, aqui nós temos vários rios pequenos dando origem a outros rios maiores. Mas o mais clássico de todos é o riacho do navio. O rio do navio corre para o riacho do navio, certo? Você tem o olho d'água corre para o riacho do navio, o abacaru corre para o riacho do navio, são rios de primeira ordem, rios pequenos, aí formam um rio de segunda ordem, um rio grande. O riacho do navio vai para o Pajeú e o Pajeú vai desaguar no São Francisco. Essas são as principais características de rios de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem. Terceira ordem é aquele rio grandão, é o nosso querido velho Chico. Certo? Segunda ordem, rios intermediários e primeira ordem, rios com pequena vazão d'água, rios pequenos. Ok? Isso mostra que quanto maior a ordem do rio, terceira ordem, por exemplo, maior será a sua vazão e sua contribuição dentro da bacia hidrográfica. Com base nisso, podemos tirar algumas características dos rios das três ordens, desde os pequenos córregos que servem para o alinhamento da população, desculpe, que servem para o alimento da produção local e irrigação da agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela agricultura também chamada de familiar, é aquela agricultura onde as pessoas plantam na sua terrinha para poder consumirem. E as sobras geralmente são comercializadas em feiras livres. é chamada de agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Até os grandes rios, como o caso do rio Nilo no continente africano. Tá certo? Em geral, os rios de terceira ordem possuem um grande aproveitamento para as sociedades. Entre as características mais comuns, eis algumas. Os rios caudalosos são extensos e com grande volume de água. Geralmente, a bacia hidrográfica em que eles estão localizados leva o seu nome, como é o caso do rio Amazonas, o rio São Francisco, como é o caso do rio do Prata, da barragem do Prata, etc. Rios de planalto são localizados em regiões com relevos astentados e altitudes variadas. São ótimos para a geração de energia e instalação de usinas de elétricos, como é o caso do rio Paraná, no sudeste brasileiro e também do rio São Francisco aqui no nordeste do Brasil. Onde nós vamos ter uma enorme concentração de usinas hidrelétricas comandadas pela estatal Chesfi, que tem a sede no Recife. Companhia Hidrelétrica Vale do São Francisco é uma empresa estatal que deverá estar sendo privatizada agora com o presidente Bolsonaro, a Chesfi, Companhia Hidrelétrica Vale do São Francisco. Ok? É uma empresa produtora de energia elétrica através da Força das Águas com a construção de gigantescas usinas denominadas de hidrelétricas. Ok? Aqui em Pernambuco apenas uma, a Luiz Gonzaga. Ou a antiga o quê? É isso aí, a antiga está para curar. mas na Bahia nós temos Sobradinho e Paulo Afonso. Paulo Afonso é gigantesco. Eu já estive nas duas. O Lago Artificial de Sobradinho é maior. O Lago Artificial de Sobradinho inundou quatro cidades maiores que Caruaru. Santa Sé, Pelo Arcado, Remansa e Ribanceira. Já, por exemplo, a hidrelétrica de Paulo Afonso ela é gigante, ela é muito grande a hidrelétrica de Paulo Afonso. Onde você tem a Casa das Máquinas. Para você ter ideia, lá tem o rotor da turbina hidrelétrica que eu tive a oportunidade de ver. Eu me apresentei como professor de geografia, como estudante da área de energia, desenvolvimento, sustentabilidade, já que o meu mestrado é em meio ambiente e sustentabilidade. Aí eles me deixaram entrar na Casa das Máquinas porque não pode. Mas eles me deixaram entrar para ver como funciona. Um engenheiro lá ficava explicando como funciona. É fantástico. O ser humano, Deus é maravilhoso, ele deu inteligência ao ser humano para que o ser humano ele conseguisse se autogerir, se autossustentar. Fantástico isso, Fantástico. Pena que o ser humano que na sua condição de autossustentabilidade ele destrói mais do que sustenta. Fazer o quê, né? Mas vamos embora, vamos voltar para cá. E existem os rios de planície. O seu curso localiza-se em áreas relativamente planas. São rios ideais para a prática para a prática de navegação e pesca como é o caso do rio Araguaia no centro-oeste do Brasil. O rio Tocantins também que fica próximo do rio Araguaia. Tanto é que é chamado de Tocantins Araguaia. Mas aqui em Pernambuco nós vamos ter os três, certo? O mais caudaloso de todos, com certeza, é o nosso velho Chico. Os rios de planalto que são os rios que nascem aqui na chapada da Borborema, no planalto da Borborema. E os rios de planície são aqueles rios que correm aquela região ali do litoral pernambucano ou da Baixada Litorânea. Certo, meus queridos? Minhas queridas? Beleza? Vamos lá! Então, se depois desses critérios estabelecidos nós terminamos a hidrografia e as suas características sobre o nosso amado e abençoado Estado de Pernambuco. Tá certo? Meu amigo, minha amiga e concurseiro, concurseira, a gente se vê no próximo módulo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Felicidades!